Os carimpeiros estão chegando lá. Já mataram dois Mojhatatea. O branco fala índio esrolado. Está lá no mato. Está lá no terno da floresta. O carimpeiro matou dois. Há muitos anos eles estão lá. Lá na terra Yanomami. Os carimpeiros chegarem lá, eles vão acabar. Porque ninguém está olhando. O índio esrolado é um quartião da floresta. Nós, o povo, somos um quartião da nossa terra. Nosso quartião da Amazônia. Todo mundo fala que é Amazônia. Todo mundo inteiro fala Amazônia. Então, quero que vocês fiquem de olho. Fiquem de olho para nós, como é o povo.